Hoje é comemorado também o dia de combate ao diabetes, doença silenciosa que atinge milhões de pessoas no mundo. A diabetes é uma alteração metabólica que leva a elevação dos níveis de glicose, de açúcar no sangue. Quando falamos de diabetes, nós temos basicamente, normalmente, dois tipos de diabetes, diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. A epidemia global que vivemos hoje diz respeito ao diabetes tipo 2, que é uma elevação dos níveis de glicose, de açúcar no sangue, mas em situações em que o paciente ainda consegue produzir os hormônios responsáveis ou o hormônio responsável pelo controle da glicose. Nos casos extremos, nas situações onde a glicose no sangue está muito elevada, Esses pacientes podem apresentar sede intensa, podem apresentar um excesso de diurésio, uma vontade muito grande de fazer xixi em grande quantidade, várias vezes ao dia. Em situações extremas, podem vir também associado com perda de peso. O tratamento do diabetes tipo 2, ele começa por uma mudança no estilo de vida. Então, nós temos uma alimentação mais saudável, com maior teor de fibras, um controle das calorias ingeridas, especialmente o controle dos carboidratos. E, caso essas mudanças não sejam suficientes, nós temos a disposição hoje de um arsenal de medicamentos muito vasto, muito eficiente para o controle dessa doença. O diabetes, em muitos dos seus aspectos, pode ser uma doença prevenível, sim. É claro que, quando a gente fala dos componentes genéticos, da história genética do paciente, isso não tem como ser mudado. Mas o maior fator de risco para se desenvolver diabetes tipo 2 é a obesidade. Então, um estilo de vida saudável, uma prática de regular de atividade física, um controle adequado do peso, uma baixa ingestão de alimentos ultraprocessados, uma alimentação mais natural e mais saudável, rica em fibras e bem balanceada, é a principal forma de tentarmos reduzir a ocorrência do diabetes tipo 2.